Foi no meio de uma folia Os ritmos da cultura afro-assoriana que influenciaram a música do litoral norte gaúcho Um festival marcado pela diversidade musical É a 28ª Moenda da Canção em Santo Antônio da Patrulha que você acompanha em duas partes no TVE nos Festivais TVE nos Festivais, neste sábado meio-dia